Oi, oi, oi! Gente, eu sou Fernanda Ross e nós estamos aqui hoje em mais um capítulo da série N Coisas. E a gente está aqui no campus Buritis, da Newton, para apresentar para vocês o laboratório FabLab, que é um dos mais legais. Nesse laboratório tem um equipamento de última geração, que é a impressora 3D. E você não acredita no que você é capaz de fazer com ela. Vocês estão vendo os detalhes? Vem comigo que eu vou te mostrar. Então vem com a gente que vai saber mais ainda do que você vai. Estamos aqui no laboratório com um dos mentores técnicos, que é o Brício. Brício, para começar, o que é um mentor técnico no laboratório FabLab? O mentor técnico é aquela pessoa que vai ficar responsável por acompanhar os projetos e para também dar uma ajuda, para dar uma ideia naquele projeto que está sendo desenvolvido. E o que a pessoa pode fazer? A gente consegue fazer aqui qualquer coisa. A gente recebe aqui projetos de fisioterapia, projetos de odontologia, engenharia mecânica, arquitetura. E qualquer objeto pode ser impresso por essa impressora. A gente tem, por exemplo, uma casa. Essa casa é uma casa que foi escaneada lá de Londres. Que escanearam ela e fizeram um projeto 3D dela. Vocês estão vendo os detalhes? Olha bem o telhado dela. Tudo muito com detalhe. É muito detalhe. Tem brinquedos, tem equipamentos, como você me falou também, que podem ser feitos. Tem ferramentas, né? Ferramentas. Que são os projetos, geralmente, que são funcionais, né? Você consegue ver que eles têm esse funcionamento. E a gente também pode fazer artigo de decoração, né? O pessoal da arquitetura gosta muito de decoração. Olha, gente, a precisão. Eu não falei com você que a impressora é super massa? Nós já tivemos um projeto de uma prótese para uma criança, que foi uma prótese mecânica, para uma criança que tinha parte da mão. E qual que é o material utilizado? A gente usa um polímero, que chama PLA. Esse polímero, ele consegue ser derretido e solidificar com a forma que a gente quer. Olha o detalhe das conchas. Diz, eu quero saber como que essa máquina funciona. Uma vez que o aluno fez o projeto em 3D dele, a gente passa num programa no computador e esse programa vai transformar esse desenho em programação. Aí, a máquina vai receber essa programação em coordenadas. E aí, ela vai desenhando por coordenadas. Entendi. Gente, hoje foi mais um capítulo do N Coisas, mas fique ligado, fique com a gente, que eu vou te mostrar muito mais coisas interessantes sobre os cursos aqui da Newton. E aí E aí E aí